Olá vizinhas tudo bem com vocês espero muito que sim sejam muito mais que bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso cantinho tá bom meninas estamos iniciando esse vlog no vlog novo a gente misericórdia eu fui fazer um vlog para vocês ontem menino eu tava tão mal que eu caí no choro pois é amiga quando a gente tá com os psicólogos a balada é grave né terminei com nem postei misericórdia foi chororô minha filha mas outro dia né graças a Deus tô bem melhor então meninas meu gás acabou tô esperando o rapaz vim aqui botar tô aqui aguardando ele para daqui a pouco fazer minha jantinha e ir para igreja onde tem ensaio eu vou estar mostrando meu vlog noturno para você né então se você é novo aqui meus amores já clica no botãozinho de se inscrever tá bom deixa aquele like para érica e como diz minha vinheta meu amor vem cá então vizinha o rapaz já botou o gás que em casa ele saiu daqui agora eu não filmei não que eu esqueci né o rabo tô aqui ó com a marlinda e mamãe gente isso aqui é ouro é ouro minha filha tá caro e aí que tal 88 no cash tá 90 no cartão e 92 para pagar parcelado aí eu passelei né passelei duas vidas cadê a luz peraí vocês vêm minha cara gente passelei em duas vidas porque eu sou dessa que o dinheiro tá tá curto mas glória a deus né agora eu vou fazer o meu café gente que alegria de fazer meu café o pessoal tá querendo a minha cara dá uma olhada deixa o like deixa o like você viu que sofia agora tá mais solta a glória a deus né gente fazer meu café pelo amor de deus que eu já tava aqui na minha cara babando pelo meu café minha gira que eu já tava com saudade do meu café e o gato aqui mesmo aqui na câmera deixa eu tirar ai o meu café hoje que mãe trouxe pra mim né mãe veio aqui em casa meu gato acabou ontem de noite aí hoje já tá de noite de novo né ontem eram as onze acho que eram as onze horas eu tive que cozinhar o arroz e o gato já acabou ainda bem que tinha café na garrafa ou não é outro mês de manhã e quando fui hoje a mãe trouxe café pra mim com cucu isso mãe é mãe né gente mãe é vida gente voltei que o celular foi o favor de cair fez o favor de cair ele nasceu de novo né ele nem ia perdendo ele ia nascendo de novo tá complicada a situação é vou tá fazendo meu café agora acho que tudo é bom coisa boa a gente tem o nosso gás e o nosso comida agora cadê o e aí minha gente como é que vocês estão como é que vai a vida gente glória a Deus estamos chegando ao tão sonhado montar ai senhor como eu tô feliz tô muito feliz eu tô ai gente tô até sonhando tô até sonhando já meu Deus que sonho gente que sonho que eu nunca nem pensei em sair de 200 horas quando eu fiz sem escrito eu tava tão feliz eu pulei tanto Tô tá me ago ai então eu nunca nem pensei assim sabe Deus sabe o quanto a gente necessita e quando é a hora certa de chegar né ai meu Deus tô muito feliz. Gente, olha essa garrafa. Uma garrafa pequena. Mãe foi trazer café pra mim nela hoje e encolheu toda a garrafa. O café quente encolheu a garrafinha, mas ficou até bonitinho, ó. Bem churidinho, né? Ai, gente, uma herói de gratidão. E isso, gente, que é como é que se fez. E os meus sonhos, né, que eles eu sempre boto lá na descrição dos vídeos, vocês estão me ajudando a construir um sonho, né? E sem vocês, meu canal aqui não seria nada, né? Então só gratidão a vocês, meus amores, demais. Não sou amores, não. Vizinho, vocês são minhas vizinhas. Inclusive, tem um amigo que mora aqui pertinho da cidade. Pertinho não, assim, é perto e não é, né? Ele é aqui da região onde eu moro. É o amigo Joel, então ele também tem cantinho, gente. Fiquei muito feliz saber que alguém aqui da cidade me acompanha, né? Tem uns amigos meus também que estão me acompanhando hoje eu tava no Instagram. Hoje eu já devia abrir uma live no Instagram. Sem saber nem pra onde vai. Sinceramente, eu sei nem pra que você vai lá no Instagram, mas já que é opção eu fui testar, né? Tem um amigo... Um amigo de escola lá, que ele disse hoje, que ele me segue, que ele me acompanha. Então, assim, eu agradeço, sabe? A pessoa... Que não vieram pedir nada em troca, mas vieram me dar uma força, né? Me apoiar. Então, como diz a história, é apoio. Apoio se dá quando a gente tá no início, né? Depois que a gente consegue, não é apoio, é interesse. Então, agradeço a todos que estão aqui comigo me dando apoio. Meus amores, eu vou estar indicando pra vocês. Já indiquei ela aqui algumas vezes. A minha amiga Charlene, né? Ela também tem cantinho, tá certo? Ela também tem canal pra contar... Na... Na plataforma. Charlene Nascimento. Ai, gente, vai quem poder vai lá conselhar. Faz certo também ajudar ela lá. Um amor... Um amor de pessoas. Vambora, simbora, gente. Fazer o café, comer, ir pro céu do culto, que hoje tem que sair. Então, não sei se eu vou estar filmando pra vocês, porque o pessoal tá no carregador aqui. Não sei se vai dar pra filmar lá, mas se der, eu filmo. Mas, mas, porque, assim, lá tem outras pessoas. A maioria não gosta de ser gravada, então, lógico, respeita, né? Que quem tá aqui na internet sou eu, não é eles. Pô, já tá me acompanhando aí, já tá me acompanhando. Cola em mim, que é sucesso de tanto. Ai, com a Erika. Tô meio doido, assim, ó. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tô muito contente. Graças a Deus, porque ontem eu tava ruim. Ontem eu tava chororão. Ontem bateu o vento na minha cara. Eu tava chorando. Tá, gente? Hoje é só alegria. Né? Cada dia uma nova conquista. Então, vamos embora. Isso aqui já tá louco. Vamos esquentar os cuscos. Gente, eu divulgo meu canal em todo o campo. O rapaz do gato estava aqui e eu... Dizendo ele do meu canal, né? Se inscreve lá, que é o canal, dá força, né? Acho que faz assim, enfim. Olha, eu divulgo meu canal em todo lugar. É a menina que vende verdura, é no povo. Às vezes tem uns senhorzinhos que fazem minha filha. Que fazem assim, minha filha. Eu não tenho... Eu não conheço essas coisas, não. Internet, né? Mas faz assim, ó, vou mandar meus neto ir. Tão bonitinha, gente. É assim, né? Quem tem boca ganha o mundo. E quem mais fala tá aqui, minha filha. Quem mais fala tá aqui. Inclusive, meus amores. Me sigam. Meus amores. É assim. Inclusive, vizinhas. Vou trazer elas dos meus amores. Aqui tem muita gente que eu vou pôr meus amores. E assim, elas pra mim, tá pegando não. Então, vizinhas. É... Me sigam lá no Instagram. Tá certo? Eu vou deixar o Instagram. É... Que acaba o canto. É só vocês pesquisarem lá. Tá bom? Fica bem facinho. Tô fazendo muitos réus por lá, né? Graças a Deus, gente. Meus réus lá tá fazendo sucesso. Tô batendo um cá. Nos réus. Nos índios lá. Graças a minhas publicações no Instagram. Elas tão, ó. Só subindo. E só gratidão, né? O povo tá me acompanhando por lá. E agradeço o povo também que tá me deixando um dislike. Aparece um dislike aí no meu cantinho, né? Mas é assim. Faz par da vez que não agrada a ninguém. Nem dislike também ajuda. Então, se você veio aqui só fofocar. Só apurear. Só saber o que é que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo palhaçada. Então... Seja bem-vindo. Igual todos. Como eu digo no meu bordão. Sejam muito mais que bem-vindos todos. Quem tá fazendo parte da minha família. Quem veio curiar. Aqueles que chegou agora. Seja bem-vindo também, meus amores. Meus amores, não. Seja bem-vindo, gente. Ai, gente. Hoje eu tô elétrico. Hoje eu tô... Tô ligada no 230. Sofí, você vai cair. Um beijo. Um, dois, cinco, seis. E vamos embora, gente. Deixa eu dar um mensagem com o celular. Gente, me diz aí. Como é que vocês fazem café? Eu boto o açúcar já. Na água. Ai, quando frio, eu boto o pó. Quando frio, é que eu boto o pó na... Já... Comenta aí, meus amores. Comenta aí, vizinhos. Se vocês gostam de... Vloguei assim. Interativo. Conversando, né? Tô conversando com vocês. Fazendo as coisas. Se vocês gostam de... Quando acelero os vídeos e bota a musiquinha, né? Tô precisando de musiquinha nova aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Carrafa lavada. Vizinhas, uma menina me perguntou, né? Minha amiga que ela assiste aqui. Que não usia. Beijo muito pra senhora. Ela assiste aqui meus vídeos. Ela perguntou o meu coador de café. Se... Que era junto, né? Então ele é assim, ó. Eu comprei... Será que tá escuro lá? Nem comer de café, tá, gente? Tem um show e eu saio não. Aí ela perguntou do meu coador de café. Ele é assim, ó. Eu comprei essa parte, né? Que é pra botar papel aqui. Aquele papel de café. Só que eu não gostei não, né? Que é papel de café não. Aí eu fui comprar esse coador aqui. Eu fui pesquisar lá no atacadão. Achei esse coador aqui. Ele é de... Ele é uma telinha. Uma telinha de fibra, sei lá. Então achei ele muito bom. Aí como é da mesma cor, né? Como é... Se achar esse escoador de tela, pode comprar que eu recomendo, tá certo? Que é muito bom. Porque aqueles de tecido, mancha e fica feio. Ele tá parecendo sujo. Eu tinha um aí. Ficou feio, rasgou. Eu esfregava tanto que rasgou. Aí esse aqui é melhor. Que não mostra tanto, né? Que nem é só aquele... Ah, sim. O café tá pronto. E aí? O café tá pronto. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Terminou aqui o ensaio. Fechando aqui a igreja pra ir pra casa em nome de Jesus. Oi, vizinha. Cheguei do ensaio. Mas tá mostrando ela não, mãe. Cheguei do ensaio. Tô aqui na casa de mãe. Comendo. É, vou tá encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Vocês. Minha rotina da noite foi essa. Só pra o ensaio. Tô aqui, mãe. Agora daí daqui a pouco eu tô indo pra casa. Você vai chegar. Tô encerrando. Fiquem todos na paz. Fiquem todos com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.